Bate-bola especial, oferecimento, fila, a marca esportiva oficial do Brasil Open. O tênis brasileiro ganhou em um novo nome, todo mundo de olho nele, Thiago Monteiro. Thiago que treina com a equipe Tênis Rute, coordenada pelo João Suete, que é o capitão da Copa Davis. Então, João, não posso te fazer outra pergunta, senão, Thiago Monteiro, que parece ter muito perfil de Copa Davis, é um nome pra ser olhado? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Thiago vem, aos poucos, mostrando seu potencial, sua capacidade. Um cara que compete muito bem, tem uma postura, um exemplar dentro da quadra, um guerreiro. E, acima de tudo, jogando um tênis de muito boa qualidade, crescendo, elevando seu nível, ganhando jogos importantes, que vão fazer uma diferença grande pra ele durante esse processo de afirmação que ele vem passando agora. Enfim, é um nome realmente a ser olhado com carinho. O Thiago tá naquela encruzilhada, né, João? Jogando tênis muito bonito, muito bom, vistoso. Só que ele tá num ranking complicado, vai ter que jogar charge, é muito difícil de arriscar no ATP. É um setor delicado do ranking, né? É, é verdade. Essa é a hora que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e medir bem, né, essa questão dos torneios que vai se jogar, ter um calendário bem feito e planejado de acordo com a necessidade, com a condição do jogador. Às vezes é interessante botar o atleta a jogar um torneio maiores, mas às vezes também é interessante deixar ele um pouco mais, no nível onde ele ainda é mais competitivo. Enfim, isso é uma medida que a gente tem que ir pensando aí a cada fase, né, a cada momento. Mas o importante, o mais importante é saber que o Thiago tá começando a mostrar o potencial, né, que ele tem, a colocar a prova, né, digamos assim, a condição que ele tem como jogador, que isso é inegável, mas sempre é uma situação onde a gente tem que ter todo o cuidado de não querer atropelar as fases, de não querer pular, né, degraus muito, 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 dar passos muito largos e deixar ele se desenvolver de uma maneira tranquila e, sem dúvida, uma questão de mais um ou dois anos, no máximo, ele tá firmado, eu creio eu, num nível mais alto. Copa Davis, Equador Brasil, só em julho, contra vencedor de Equador e Barbados. Parecia uma barbada sem trocadilho, é isso? Não, Copa Davis nunca, a gente sabe que nunca é barbada, mas é, acho que ganhar Equador, deve ganhar Equador, né, e devemos jogar aqui no Brasil com o Equador. Que não tem nenhum grande jogador expressivo hoje. Que hoje não tem nenhum grande jogador, nenhum jogador muito expressivo, é, somos favoritos nesse confronto, sem dúvida, e vamos procurar fazer esse valer, né, esse favoritismo, essa condição de jogar em casa, caso eventualmente, né, caso de fato ganhe o Equador o confronto anterior e lutar de novo em setembro pra voltar pro grupo mundial, né. O Equador é um time que nós temos que jogar com toda a nossa força ou dá pra você fazer experiência, por exemplo? Toda a nossa força é sempre a ideia, né, Copa Davis é, acima de tudo, a função e o compromisso de quem tá à frente da Copa Davis é procurar vencer, procurar trazer as vitórias ao Brasil e, enfim, mas, obviamente que tem condições e sempre se tem condições de, né, dependendo do confronto, eu não digo experiências, mas eu digo, ah, colocar jogadores que, né, de repente possam ter condições, nível, pra tá jogando ali e a gente ter uma oportunidade de mostrar do que são capazes, né. Isso sempre é uma coisa importante também, a gente tá atento. Sem dúvida. Tênis Rute, você agora já há dois anos morando no Rio, belíssima mudança, né, cidade maravilhosa, me conta um pouquinho do seu projeto de vocês lá indo super bem. O que a gente tem ali é um projeto de uma academia de tênis, de um centro de tênis, bem administrado, com um suporte na questão de gestão muito importante, né, do Rogério Melzi, que é o presidente das faculdades de estádio que nos apoia. Então, isso aí nos dá uma tranquilidade muito grande pra trabalhar, tem uma equipe lá sensacional hoje, Paulão Santos, nosso fisioterapeuta da Copa Davis, tá trabalhando lá com a gente, o Alex Matoso, preparador físico genial, fazendo um trabalho lindo com o Monteiro e com toda a garotada lá. Enfim, já tiveram outros grandes centros dentro do Brasil, a Tênis Rute veio pra mostrar que, mais uma vez, que é possível, né, e tentar inspirar, de alguma forma, outras pessoas, outros treinadores, a buscarem fazer outros centros e, cada vez mais, a gente possa ter esses centros de desenvolvimento do alto nível do nosso tênis, que são tão importantes, né, pra, digamos assim, acomodar uma gama maior de jogadores, se a gente almeja fazer isso, né. Querendo ter mais jogadores, a gente precisa ter mais lugares pra que eles possam trabalhar, mais lugares que os profissionais possam executar os seus trabalhos, etc, etc. Então, Tênis Rute é um projeto lindo, tá dando certo e vamos continuar com tudo. Tênis Rute